Música Se você falar sobre a sua chegada aqui ao Botafogo, o que você espera aí para a disputa do Campeonato Brasileiro? Primeiramente, boa tarde a todos. Minha vinda aqui, quero dizer que estou muito feliz. Eu vim aqui para conquistar objetivos e o primeiro objetivo que eu tenho que conquistar é o acesso. Não penso em outra coisa, então vim aqui para poder trabalhar e conseguir esse acesso aí na Série D para a Série C. Primeiro, pelo que eu fiquei sabendo, chegou jogadores em uma semana, treinou durante essa semana e já foi para o jogo. E acho que assim é difícil ganhar, né? Agora acho que vai ter um tempo bom para o professor Ivan poder montar a equipe, para os jogadores também se adaptarem um ao outro, né? Se conhecer melhor e espero que agora, daqui para frente, conquistamos várias vitórias, que é o nosso objetivo, o único objetivo. Claro que chego em uma responsabilidade grande, já com uma derrota aí, mas temos que esquecer essa derrota e pensar para frente que é as vitórias. Primeiro que, como eu disse, eu penso em objetivos maiores e lá o pensamento não era o mesmo pensamento que o meu. Aqui é um clube bem mais estruturado, onde tem pessoas sérias e assim é bom de trabalhar e poder conquistar alvos maiores, né? Onde aqui eu acho que vou conquistar isso. Estou ali, sei que tem vários companheiros meus que estão ali, independente de quem fizer o gol, quem for atilheiro, o grupo vai estar ganhando. Então eu penso no grupo, sempre pensando no grupo, porque individual acho que não vai para frente, né? Então, se pintar uma oportunidade ali, claro que eu vou querer fazer sempre, não só eu, mas como os meus companheiros. Estou ali para ajudar, é claro que não sou diário, mas sempre estava aparecendo uma oportunidade e essa oportunidade não pode deixar escapar. Foi um peso muito grande, porque onde já pude trabalhar com ele e sei do perfil dele, um treinador vitorioso. Claro que agora teve uma defensa agora aí, né? Mas conheço, já conhecia ele desde o São Caetano, trabalhei junto com ele. Os trabalhos dele são excelentes, um dos melhores treinadores que eu posso estar trabalhando com ele. E foi um peso grande, cara. Foi onde eu estava pensando, tinha propósito da Série B e como o jogador não pode ficar esperando muito tempo. Então optei por vir para cá e agora estou feliz. Cara, eu não conheço a maioria. Eu conheço a minoria, então conheço três jogadores. Aqui é o Mota, o Alex Silva e o Igor. Joguei com eles, né? Mas o resto da rapaziada aí eu vou procurar me identificar melhor, me usar melhor para poder conquistar aí o que nós estamos pensando, né? Sempre vou tocar nessa tecla e espero poder entrosar o mais rápido possível para conseguir ganhar os jogos. Bom, muito bom, né, cara? Acho que todos os jogadores pensam em estar jogando uma Libertadores, onde o Brasil, o mundo está vendo, né, cara? Você jogar uma Libertadores, o seu currículo é bom, a experiência que você adquire, jogar contra equipes sul-americanas já também é uma outra estrutura. Então foi muito bom, onde pude jogar com jogadores de alto nível que estavam lá comigo e aprendi muito. Não posso falar porque era coisa sigilosa, mas agora eu quero falar só sobre o Botafogo, né? Me desculpa até porque não posso responder. Tem coisas que a gente não pode responder muito, mas estou feliz aqui e espero poder ter um contrato bom e fazer um bom campeonato para poder dar segmento aí. E aí E aí E aí E aí E aí